Então, o livro sobre a Chieta, que o Gugeldo do Rio chegou a publicar esse tema na coleção de grandes nomes do Espírito Santo, embora a Chieta fosse espanhol, como se sabe, nascido nas Ilhas Canárias, mas ele viu muitos anos no Brasil, cerca de 40 e poucos anos, ele veio para cá para morrer praticamente doente, e do que o Jaime Santos Neto detectou, que era uma tuberculose óssea, e acabou se rejuvenescendo aqui e viveu até os 63 anos. Era envelhecido precocemente, mas ele teve uma sobrevida muito grande no Brasil. E, por isso, o livro aborda esse tema jesuíta, que é a importância que ele tem aqui, assim como também os diversos aspectos que ele está ligado, tanto aos índios, que é um capítulo especial do livro, como também à ecologia, e até mesmo respingando na atualidade com os passos de Chieta que são feitos para homenageá-lo, de uma forma religiosa ou de uma forma turística, né? Nós sabemos que no ano tem um grupo organizado que se levou a morrer aqui para o município de Chieta, que estava mais ou menos uns 90 quilômetros até, para recordar a trajetória que ele fazia a pé também, porque ele, com a doença que ele tinha na coluna, ele não podia andar nem sequer em nome de animais, e ou era carregado ou caminhava, e como ele gostava de caminhar, quando ele podia... Pode passar. Quando ele era provincial, evidentemente, tinha um navio à disposição dele, mas ele não ia pegar um navio aqui na Chieta, mas daqui até lá, na Ciga Redutiva, ele ia até mesmo, né? Então, esses passos de Chieta são feitos para homenageá-lo. E, enfim, tratam esses diversos aspectos. Já o livro Jesuítas e Governantes do Espírito Santo também, a introdução é o mesmo tema, né? A Chieta é o grande Jesuíta do Espírito Santo, e foi ele, quando provincial da Companhia de Jesus do Espírito Santo, provincial aqui não, como diretor do colégio dos jesuítas, que é o atual Palácio da Chieta, foi ele que terminou o Palácio da Chieta nos moldes do século XVI da arquitetura do século XVI. Isto é, não foi ele o fundador do colégio dos jesuítas. Foi Afonso Brás, Brás Lourenço, né? Como a própria forma se sabe, que desenvolveram, então eles foram ali reitores do colégio. Mas foi no Palácio da Chieta, foi em todo o colégio que o colégio foi pronto nos moldes do século XVI. É bem verdade que está na capa aqui um Palácio do Governo, do antigo colégio jesuívo, já de 1908, aproximadamente, ainda com características jesuíticas. E atualmente, conforme você sabe, o Palácio da Chieta é feito um novo prédio nos moldes da arquitetura francesa, uma vez que o arquiteto foi Justin Norbert, que fez o Palácio de Chieta, na corte, no 1815, no 1816, que deu essa conotação atual. Mas o objetivo do livro não é bem para o Palácio da Chieta. É que o Palácio da Chieta, que já foi criado o texto que Nádia e eu fizemos, o Palácio da Chieta, ele entra aqui nesse livro como uma moradia dos governantes que se substituem ao longo do século XIX e suas políticas públicas. A começar por a senhora de Vasconcelos, que não avisou o Palácio da Chieta, mas foi o primeiro governante provincial e que foi o que permaneceu por mais tempo aqui no Espírito Santo como governador provincial. Porque os outros foram cerca de 100 governantes do Espírito Santo ao longo do século XIX. Segundo José Peixão de Oliveira, muitos deles vinham aqui apenas para buscar uma cadeira de senador, de deputado-geral ou então de conselheiro do Império. Muitos não vieram sequer para dar uma fossa aqui. E foi um número muito grande de 100 presidentes de província, conforme o denominado na época, que não tinham muito da ver, não deixaram muita coisa, um rastro importante e feito sobre o Espírito Santo dentro das suas políticas que empreenderam. Além da senhora Vasconcelos, é de se notar, por exemplo, principalmente a figura de Costa Pereira, que vem governar o Espírito Santo algum tempo depois, logo depois da vinda de Dom Pedro II, que é o Espírito Santo em 1860, e deixa um lastro de feitos aqui, por ser uma pessoa preocupada com imigração, com a política de imigração. Então, ele vai dar um grande apoio a todas essas principais colunas do Espírito Santo, as estradas, a navegação regular a vapor e não só como governante, mas também depois, com o Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, onde não esquece o Espírito Santo, que nasceu em campos, na realidade, não eram capixabas os governantes, era nomeada pelo Poder Central, era nomeada pelo Poder Central. E Costa Pereira, excepcionalmente, nasceu em campos que pertenceram ao Espírito Santo, pelo menos sob o aspecto fazendário no período. Deixou de ser Espírito Santo depois de 1823, se não me falo de memória, mais ou menos por aí assim. Mas ele tinha uma influência, teve uma influência muito grande no Espírito Santo, onde ele vai governar e não esquece o Espírito Santo. Depois, como Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, ele vai continuar com uma preocupação muito grande com a terra capixaba, com a terra espirito santense, que vai promover, inclusive, um dos únicos canais da navegação que tem notícias do Espírito Santo. A Saint-Pierre, quando passa por aqui, um viajante francês, naturalista, diz que só tinha no Brasil dois ou três canais. Um é o capitinho de São Paulo e o outro que ele conheceu, o outro que ele conheceu seria esse canal dos jesuízes que ligavam à fazenda de Araçativa, a Vitória, para evitar as vagas do mar, as adversidades do mar, se saíssem pela barra do Rio de Janeiro, podem ter as trajetórias a trazer a produção de Araçativa. Então, os jesuítas fizeram com os princípios, naturalmente, que eles trabalham e se administravam, não diretamente, porque, conforme se sabe, os aldeamentos que eles eram na realidade, ele tinha um chefe indígena, o jesuíta, não administrava diretamente a barra dos rios, e os índios que construíram, evidentemente, os escravos da terra, o canal artificial, que é o atual canal Rio Marinho, mais ou menos, e que tem suas explicações até chegar à fazenda de Araçativa, que foi uma grande fazenda produtora de cana-de-açúcar, onde chegou a ter centenas de escravos negros, inclusive, trabalhando no jesuíta, não tinha escravos, onde praticaram uma política de uma economia de exportação, no caso, açúcar. Então, esse livro trata disso dos governantes, dos jesuítas primeiros, que tem um papel histórico muito importante no Rio de Janeiro, e, posteriormente, a partir da província, dos governos da província, com suas políticas públicas, e, posteriormente, com a República, as políticas governamentais dos governadores republicanos. Aí sim, governadores deles, na exceção da palavra, conforme, inclusive, o Gerardo Monteiro, que, apesar de destruir muito do patrimônio histórico existente aqui, com o próprio Palácio Anchieta, o próprio governo jesuíta, a Igreja da Misericórdia, que ele manda bombar para criar a Assembleia Legislativa, ele, com o pensamento desenvolvimentista que ele tinha, ele tenta, assim, influenciar na mudança da estrutura política do Espírito Santo, criando um distrito industrial em Cachuleira, em Itapenirim, criando fábricas, com a fábrica de Ciclo aqui, aquela fábrica de Júlio Pucuá, e tantos outros mais empreendimentos industriais, porque o café começava a dar mostra da sua saturação no Espírito Santo. Mas isso não vai nos adiantar muito, conforme nós sabemos, porque o café mesmo, ele só entra numa grande debate a partir da década de 60, do século XX, do século passado. de um lugar, né? Mas, Teatro Monteiro teve essa... esse... tem coragem de tomar essa admitida, dentro da sua política pública, e que vai ser compromissado, inclusive, com uma figura avançada até sua época. Acho que foi de López Ramalhães que o compara a Ordonas, um grande político do lugar, pelos avanços políticos... é uma capitalidade de desenvolvimento que existe, mas que de qualquer maneira tenta mudar da água florzinha a política econômica da instituição.